E já começaram as obras de Recap da Avenida Jamil Skaff na Zona Leste, aqui de Londrina. Recap é executado nas duas pistas no trecho entre a Avenida dos Pioneiros e Rua Leontina da Conceição Gaiom. As obras incluem a recuperação do pavimento e também reparos na drenagem e calçadas, além da implantação de rampas de acessibilidade. O serviço ficou sob a responsabilidade da Unite Construtora de Obras, que venceu a licitação e o valor total é de quase 3 milhões e 300 mil reais.